Abertura 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 Pαιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας. Και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μαναντζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω... Δεν πασβοηθάει κανείς! Os carregos são o que é e que é o que é vocês Like Cante like Fim Cante like 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 a jornada deles. Eu, 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 de acordo com que o trabalho não está indo para cá. Entra? Existem outros que dizem que nós vamos nós vamos lá. Eu não sou. Entra? Eu não sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. E eu sou. 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 Sim, sim, sim. Obrigado, meu amigo. Eu acho que você gostar, eu faço uma placa, mas todas as horas você me faz, eu não tenho uma olhada, mas eu não tenho uma olhada, e você não é? Ok, pés-me essas horas que você estrelas, pés-me o que você estrelas, para ver se você se estrelas, para ver se você se estrelas. Eu vejo que você está fazendo uma antiraglidação em seguida. Mas isso não é, mas isso não é crítico. Pois não é? Pois não é crítico, irmão? E isso não é crítico. E, olha, agora me lhes, você está fazendo uma antiraglidação. E, muito, é uma antiraglidação que você estrelas, você é um antiraglidão. Então, eu acho que eu estou com ele. Você está fazendo um antiraglidão aqui no Brasil. Um ano, eles têm um antiraglidão aqui. Então, eu estava fazendo um antiraglidão com vitor com 1.5m. Sim, eu estou fazendo um antiraglidão com pão aqui. Mas eu estava fazendo um antiraglidão aqui, eu estou fazendo um antiraglidão aqui. Deus te mira qual é aquele dia pra ele Você estava falando da fama A hã te pediram eu A fã que ele disse? Que o Iraklis tem um bom pro consultor Que não tem de acusar Quer dizer, com você Dizia Quem é o Nápolis? Eu estou fazendo ele Eu estou fazendo ele E me mesmo que eu gostei Vamos falar Tio gostei Pesu euro vai dar-lhe nos hospes A que eu queria que você É tudo isso Olha como eu paga Tem um tempo Pessoal Quem é se Que ele se Sim. Essesse me lembro de fazer um primeiro o que é o trabalhador da vida O propo состоitário por ti eiver claro que não me lembro Você se lembra do lado que é o melhor para a vida E você diz algumas vezes Você diz que não tem o propoço da vida Porque ele tem que dar uma prova de vida Percego o recado é o vendedor Nunca eras, aí o Alguês já espere, você o Alguês já era o Alguês. Sim, sim. Aí você quer que tenha um passeiro, meu amor? Falou. Sim, para você. Para o rosteiro vai ser o Alguês... Então vai muito bem. Por que você não está sempre bom? Porque não chegou o Alguês já era? Você está lá, você está aí em seguida. Sim. Você, se você achou o Alguês está, não posso falar com a Alguês. Se achou. Tem uma... E assim que você achou. Sim, para você! Sim, sim. Me leva um sou para o senhor Fucaram Absolutely O senhor é ou fácil é appetido as chamo Obrigado por assistir. Eu sou o Paulo Xês O Tudor, com o Arnessen, devem ter que ir embora A Rostia devem ter que ir embora A Pau O Pau não é a proposta Para que o Tudor, o Tudor, o cacete do cegado O Pau é uma grande equipe Se você não está, se você não está Para tomar o díduo O que eu não estou a pão Se você não está em um sistema Que tudo é bom Só que é só uma equipe E é só um time de sonar E não se faz Você está em uma equipe O que o Tudor é muito vaz Você não está em um equipe Que você não está em um tempo Ou você não está em um tempo Qualquer Colopetino E você não está em um tempo E você não está em um tempo Não pode, filha, não pode, se você não vai dar um pouco de um pouco de um pouco. Mais e com o Alisson, ele colocou o Ponte em um pouco de um pouco de um pouco. O Ponte, continho e um pouco de 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 um pouco. Só para o Champions League, férias, eu vejo o Panafinaicão. Pai? Vjo o Panafinaicão. E o segundo o Jordan, o Red Jordan, ele se acreditou, ele se acreditou no lado do Pauco. Eu te amo isso tudo bem e eu amo isso tudo bem Eu te amo isso tudo bem Eu te amo isso em uma cafeteria e eu tinha 20 mil Para você ter um ano Sim 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 O que é o início, o que é a têlos não é de rar. Cali! Eu sou 41 anos, filha, E perigame a 30 anos, mas eu vou dar o primeiro. Eu o BAUC, eu tenho visto, com grandes pais, eu sou um bom para o Flavio, você é um bom para o Flavio, você é um bom para o Flavio. E você quer um pai de 4 mil Eu, eu vou fazer 100 mil Eu vou fazer 250 mil e 400 mil Isso é uma pessoa que eu não pensava Simplão Simplão, tudo escreveu, senhor Ivan Isso disse isso na hora, eu pude Eu estava lá, eu pude abandu, o Guiannese O Guiannese, está a cita, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu disse Dizem que você era o copota do caceteu do caceteu que eu fui ao caceteu. Beleza. E aí você. Tira de Mar.... Foi sobre o Guiannese, mas porque a lei não é um cara procurada, legal. Corita é? Sim, estou bem? Maravilha, Maravilha, Carasti. Você está fazendo um cara. Mas você está com um cara? Não me referi em. Não se confundi com um cara. Não tenho tempo. Vale. É muito bom. É um outro lado. 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 É um outro. 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 É um outro lado. É um outro. É um outro. É um outro lado. É um outro. 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 É um outro lado. É um outro lado. É um outro. É um outro. É um outro. Bom dia forward ere que não tenha um lugar seid assim? питes muito bem meagar pelo outro que泣erem com 15 anos com quatro com um óciting agora não te darmos além disso nas pra ver masبي CLAY ok stimmt mas o meu momento certo removed bom dia um vamos E depois, Guianni, fai 20 minhas grafias, para pegarmos a semana. Quero que eles pegam a semana? Ah, não, entendi. Boa noite. Ah, não, não, não. Então, Kalo E. Vital. Fisicó, chumou, chumara. Criτικês, biológico, alóis. Se gel e aluricó, oxy-cola-gôn, vitamina C, rôde, maçurana. Frascómylo, όχι ο Φράσκος, είναι συμμαθητής. Fascómylo, τσαγάκι του βουνού, χαρούπη, κρίταμο και δίκταμο. Έχετε προβλήματα πεπτικών διαταραχών, δυσκολιότητα, ευερέθιστο έντερο, χοληστερίνη ανεβασμένη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνη στις ανθρώσεις, όχι ανθρώσεις, αρθρώσεις. Αυξάνεται το αμυντικό μας σύστημα και καταπολεμάμε τους ιούς. Παίρνουμε τηλέφωνο τώρα στο 231-2-200, που λέει ο Τζόρταν, 500, 231-2-200-500 και το αποκτάμε, συγγνώμη, στην ειδική τιμή, το 34,90 ευρώ που ισχύει μόνον για τους ακουρατές του αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα. Καλημέρα, Βίλε. Έλα, Κωστή. Έλα, Καλέ. Έλα, Καλέ. Τι κάνεις. Τι κάνεις, Καλέ. Χθες έκανα στον Άγριο. Εγώ. Τι κάνεις, Καλέ. Ε, καλά είμαι εδώ. Ε, σπίτι είσαι. Ε, σπίτι είμαι. Ε, δεν βγήκες έξω σήμερα. Όχι, όχι. Είπα να κάτσω να ακούσω ρατόπουλο, Παρασκευή βράδυ. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα τριάδα, μια που στην είπα καλά το προηγούμενο Σαβδοκύριο, αλλά άκου ακόμα μία. Για πέ μου. Λοιπόν, Πανιώνας Πλατανιάς. Ναι. Άσο. Άσο. 1,70. Πανσεραϊκός Αναγένης Χαρδίτσας. Άσο. Άσο. 1,92. Ναι. Και, το καλό, Χανιά Παναχαγή, 2,04. Μάλιστα. Άσο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ο Τζόρταμ που έλεγε την Δευτέρα, ο Μαρσελίνε θα έρθει τον Ηρακλή και το μαθαγό από έγκυρη πηγή, στον Ατρόμιτο Κάφτη. Ναι. Τον πήρε ο δέλος, τους έβαλε όλους μέσα όσους ήταν εκτός. Πάει και αυτό. Λοιπόν, για το μάτσο με τον Ολυμπιακό δεν σε άκουσα να λες τίποτα. Ποιο μάτσο? Τίποτα. Με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ποιο μάτσο? Με τον Ολυμπιακό σε λέω την Κυριακή. Του Ηρακλή. Ναι. Δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό. Πώς το βλέπεις? Τέσσερα-ένα. Α, τέσσερα-ένα. Λοιπόν, Ηρακλή θα παίξει και πρώτη φορά φέτος τόσο κλειστά. Με την ΑΕΚ δεν έπαιξε κλειστά, έπαιξε άστοπος έπαιξε. Δηλαδή, άμα φάει το πρώτο κολ κλειστά θα παίξει? Όχι. Σου λέω ότι θα ξεκινήσει κλειστά. Αυτή θα είναι με τα δεύτερα, γιατί είναι και κουρασμένη από το Champions League και θα παίξουμε πρώτη μήχρονο, για χι θα πάει το πρώτη μήχρονο, να ξέρεις. Εγώ το βλέπω χι διπλό το μάτσα. Μπάστε. Ναι. Ρωμάνο, ανεβασμένη ψυχολογική. Δεξιά ο Κυριακίδης πάλι. Αριστερά, η ο Χαντή θα παίξει ο Πασάς. Στο κέντρο της άμυνας εκεί, πιστεύω να βάλει το Ζιαμπάρι, να τον κόψει λίγο, να βάλει το Ζιαμπάρι. Να ψηλώσει λίγο εκεί στην άμυνα. Ε, όλα τα άλλα καλά είναι. Χουάντρισον κάτω καδοκάρια και σέντερφόρο Βέλιος. Μάλιστα. Για γκολ γκολ το βλέπεις. Ναι. Α. Ε, και εγώ και εκεί το βλέπω τώρα σκορ ευσού είπα, χι διπλό το βλέπω. Ουστά, τι ώρα είναι το μάτς. Τρεις η ώρα την Κυριακή. Μάλιστα. Ναι, με τα τσίπουρα εκεί. Ναι. Μαζί. Εντάξει. Θα πάθουν να το δεις. Ε, διάν το δω. Α, θα το δεις. Πώς θα δω. Ε, καλό ματ. Και να λέει ο κόκκινος εδώ τα δικά του, αλλά αντιάλλον τη διευτερά. Έλα. Να λέει ο κόκκινος ότι θέλει. Ε, ναι. Να το δω. Ε, ναι. Τα λέμε. Καλή επιτυχία. Αντά, αν του ευχαριστούμε. Λέει ο 779, η καθάριση προχωράει κανονικά, σκηνοθέτει από Αθήνα. Ο Γρόλιος έχει καρτή από πρόεδρο ΕΕΑ, ότι ο Άρης μπορεί με άνοδο να συστήσει νέα ΠΑΕ. Άρης ή Αντικόκε. Ο Τούτορ λέει που θυμίζει τον ειδικευόμενο γιατρό που προσπαθεί να μάθει η ιατρική πάνω στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όσο για το αν είναι νωρίς που λένε ορισμένοι, έχω να απαντήσω, λέει ο φίλος, ότι οι προπονητικές γκάφες που έχει κάνει είναι τόσες πολλές που δεν δικαιολογούνται. Και ο προπονητής του Ολυμπιακού λέει, καινούριος είναι. Προκοπή με αυτό δεν πρόκειται να δει ομάδα. Είναι λίγος. Προσθέτει ο 600. Καλημέρα κύριε. Έπεσε. Έπεσε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κουστη. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Έλα. Ο Πάξης από Γερμανία είμαι. Θα σου απαντήσω στην ερώτηση που έκανες. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλεις και κάτι ακόμα αυτήν την ερώτηση. Γιατί ρώτησες ποιος φταίει ο Τούντορ, ο Άρνεσεν. Έπρεπε να βάλεις και ακόμα ένα κομμάτι μέσα. Φταίει ο Τούντορ, φταίει ο Άρνεσεν που έφερε τους παίχτες. Ή φταίνε οι παίχτες που ήδη έχεις. Που ήδη είχες μάλλον. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Ξαναπέστω μου γιατί με τον Μιώτης Βλάξ ή πια και λίγο κρασί λευκότερα με κάτι σημαθητές και δεν σε έπιασα με την πρώτη. Για πάρ' το πάλι, για πάρ' το πάλι, για πάρ' το πάλι. Λοιπόν, φταίει ο Προπονητής. Ναι. Φταίει ο Άρνεσεν με τις μεταγραφές της καινούριος που έφερε. Ναι. Ή φταίνε τα παλτά που έχεις εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Εγώ θα σας πω παλτά κατευθείαν. Ναι. Καταλαβαίς. Και θα σε πω και κάτι άλλο. Ναι. Όταν έχεις μια σακούλα με ντομάτες, Ναι. Οι μισές τι είναι σάπιες, Ναι. Όσο και να τις αφήσεις, Ναι. Δεν θα γίνουν καλές, θα θα πείσουν κι άλλες. Να το. Καταλαβές. Άρα εσύ μου λες ότι πλαισιόνονται οι παιχτα... Όλα τα παιχνίδια τα παιχνίδια τα παιχνίδια τα έκανας απ' την άμυνα. Δεν τα έκανας επειδή δεν μπορείς να βάλεις μπολ. mas cando não fazia não fazia não fazia não fazia não fazia não fazia mas mas não fazia mas o tutor com as palmas é um ímã e um ímã e um ímã Por que você pôs? Por que você pôs? Com essa palta que você tem. Com Custa Tchavela. Você acha que esse jogador é bom? Não. Não. Física. Você acha que o Tchavela é bom? Não. Não faz. O Custa é bom? Não faz. O Vitor é bom? Não faz. O Skodras é bom? Não faz. Não faz. Porque pode ter um jogador e não tem a segunda passada. Vai fazer esmeralda. Já temos o trabalho 500 mil vezes. O Pelca é um bom novo, quer e mais e mais e mais e mais. Para o Pelca é o seguinte. É mais um segundo centro for, para o décário. O estilo do seu jogador, a sua qualidade, a sua excelência, a sua booga, mas não a participação ou a tripla me faz pensar que o 3-5-2 ou o 4-4-2 joga melhor como o 2º center for se o Mac, se o Mac, se o Mac o Mac, meu irmão fugir 2º center for o Pael Kass se o Mac, se o Decari eu digo agora, a primeira vez eu vei no vídeo muitas vezes em, se o Va, que eu vei novas e fizemos, eu digo, díxem-me o Pelka, díxem-me uma semana para o Pelka eu, como o Pelka, como o Pelka o Pelka, o Pelka, o Pelka, o Pelka faz para o 9º, não se 4-2-3-1 só para o 4º, 3º, 1º só para o 2º center for então, a minha a aproxada é, Kosti o que o propósito está, o que o Arnes está está, se fer 10 até o pelha còn algumas para o pilha aí, você convidou o sábbo é a reserva do gioli ou o gioli o sábbo é a reserva do gioli ou o gioli ou o gioli é a reserva do gioli o gioli o gioli o gioli o sábbo e o sábbo sa as to shodone nè nè e e e aqui o sábbo o sábbo u É, 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 mim falomos agora em si, é, eu quero pensar geralmente. É, dedas, Amina, Amina, não temos amina. E um bom aqui. Porque, com as condícias, você está no péssimo, você vai e com a bola, com a sistema você vai você coloca o gol, você vai ter na warmate, mas você vai ter e dão com a amina, você vai ter. se torna essa, você vai ter. E outra, VI, vamos lá, e não acreditam para você dizer para o Mato com o Iraclí o 3-3? sem a cria-3 sem a cria-3 não acreditam não acreditam não acreditam não acreditam e depois de uma outra e não acreditam e não acreditam e não acreditam e não acreditam é afiliado sinal que o Marillane o Rio que o Guida é que o Torre E o 3.18 para a finalizar o próximo, ele diz O Savidis está o pânjo e que o Bálã Lizas e-mude a gray associate e-technicas Mas não sei como é que a gente conhece Mas sabe o que é isso que o que lei O que ele merece isso, a facar que isso Eu queremos todos os nossos extremos Na verdade isso, eu passo para quem Isso para ficar com isso, isso é muito maior Esse aqui é isso, ele diz 4Alpha Sim, concordo Mas, na outra parte, o Bálã não sabe Se você se vê, se tem um pouco Em aqui, olha, se você tem um pouco Ele tem um pouco, então, ele diz Mas, olha, o que você vê E depois, o senhor, bom dia! E depois, o senhor, bom dia! O senhor, o senhor, bom dia! O senhor, bom dia! Vou perguntar, cara, para a gente? Sim, sim. Quando uma semana faz um vídeo de cada dia, são dois, cinco, dez... é possível ir ao sair? Não! Por que o senhor se arreste em? Não é a coisa que você não é. Fim, quando você faz o Sámbô e o Nôrsen, ebis o Nôrsen, o Nôrsen, ele mostra duas coisas. Ou ele é o Lámoio, que eu não é, ou ele é o Ásquitos, que eu não é. O que é? Olha, você vê uma pessoa, a outra, o Nôrsen é muito bom. Quem? Ele não é muito bom. Ele está com o Nôrsen, ele não tem um bála. Ele não existe, então. Não o não. Ele está vendo. Então... Ele está fazendo o Nôrsen. Ele está fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um grande trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho. Ele está fazendo um bom trabalho. O Pauk tem três mil milhares. Deu setter for, eles custaam. Trem milhares. E não é ninguém Ele não se cadastra e os dois Não é assim Então, se o Tudor Ele está no baú O Silva, não é Mas, se o Tudor Ele está no Vindicom Ele está no Vindicom A verdade. Então, por que precisamos fazer o Tudor e pegar um outro tipo de Tudor? Ou um outro tipo de Tudor? Se não tiver 6, ele deve ter 5. Sim. 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 Sim, sim, só um tempo de ter isso aqui. E aí, tê que tomar o Tudor ter 7 anos de valência. Tunes, ter 7 anos. Tunes, ter 7 anos de valência. O Tudor ter nós falo. Tunes, tunes. A partir de uma vez que você me confunde e que você vai estar em um ano mais e que você vai estar em um ano mais, então eu vou te dar um ano Acum, acum, para não te falar em um ano, eu não me lembro Eu te lembro que eu pensava que os dois últimos matchs do Pauk o coacharismo do Tudor Apoio Aitia apólyseis Eu não tenho um rol, eu não tenho um managher para eu não me lembro Eu não tenho um prazer para eu não me lembro, eu não me lembro Eu digo que os dois matchs em Típoli e em Grasforda o Pauk não era o roster para não ter falhar e assim como o co-chari foi o Pauk não pôs do proponente mas ele não tinha o proponente então, se você não o perigou 5 anos de convolução, 3 anos, perigou perigou a perigou Peraíme, né, hoje eu estou? Porque não existe nada. Então, vamos nos dar o que temos, e isto se me ajudar. Fica isso é uma lusa? É uma lusa? Está tão grande. Bem, depois tem um ano, talvez. Bem, pode ser um ano. Mas, pode ser um ano. Fica, um ano, não fazemos algo assim. Não falo com uma pessoa. Sim. Sim. Sim! Sim. Sim! Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 me afinei 3-4 metros piso porque é o tempo que ele perdeu é algo mais bom então, eu disse, eu disse, primeiro, se procuramos para ver o problema, para ver o problema com a equipe, com os empregos, para dizer, o árbitro vai fazer isso agora, e eu acredito que ele está fazendo isso para ver qual é a simbolia, o que ele pode fazer para fazer, para que ele está fazendo o Gennário agora, para dois ou três meta grafias, mas não é uma grafias que é a equipe que pônei a equipe, até o momento que ele diz não quero dizer, não quero dizer, não quero não quero dizer, porque eu sou um típus que quero dizer, eu quero dizer, Dizem que no tema do Sambu e do Olsen Não tem esses dois meia-gras E eu falo que não quero dar um tempo Quer dizer que não quero dar um tempo ainda Dizem que não tem que o Kasson Agora o Sambu, talvez não era a meia-gras do proponente Aquele que ele viu em meia-gras E ele disse que ele não disse O Sambu é o pai-te do Axon O qual é a verdadeira que você pague É um louco Sustão E eu sempre falo Eu sempre falo para o que eu falo Para que eu falo para o acroatírio Quer dizer que eu quero dar uma equipe Com todas as opções Com o Tzimiro 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 1 ou 2 meses Não mais mais 1 ou 2 meses Como o Olimpíacos Né? Né Côstan? Com o Tzimiro Com o Tzimiro Né? Né Côstan? Com o Tzimiro Com o Tzimiro Com o Tzimiro Né Côstan? Né Côstan? Né Côstan? Né Côstan? Né Côstan? Né Côstan? Né Côstan! Né Côstan? 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 Né Côstan "-como para os acróitos do Atlético Metropolês". Kaliberra. Kaliberra Ville. Né, kaliberra. Páme. Acusa. "-G Decide-se uma pergunta antes de uma duelação para algum avissão de um acróitivo e densa que se guia o Henrique vai ter uma criticada de uma vilação de um acróitivo e densa pela de uma criticada. "-Ai o Henriquei, a bracket vai ter um acróitivo. "-Ei apantece é uma coisa muitova... "-Ei apantece é um acróitivo de um acróitivo." "-Ei apantece é um acróitivo muito, é um acróitivo muito. Sim, é muito simples. 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 É muito simples. É muito simples. É muito simples. Sim, 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 é muito simples. É um homem que não se deslizou o pai. Você quer que você deslizou o pai? Você quer que ele se deslizou o pai. Você se deslizou o pai? 999,00 pessoas em casa, eles moram quando o pai a pai a mãe. Com eu, eu sou para o pai. E o filho que ele falou antes era para o pai. Todos sabemos que ele é um homem que está uma padre, um homem com um pai. Mas queremos nos deslizamos. Você quer que você tenha que se deslizou o pai. Oh, é isso, cá 찠�erei Eres um homem E então, não me cagou Do Pairdas, não me cagou o Pairdas do Pairdas do Pairdas do Pairdas com 30 pontos do Olmpiano Não me cagou no Pairdas, não é o mais A essência do mundo é o mais lindo o Pairdas do Pairdas do Pairdas do Pairdas Temos nosus nós nos caramos Temos de baixo Obrigado Tchau, filha Tê que eu cagou Temos que eu preciso fazer o Pairdas do Pairdas do Pairdas 50 anos, não vou fazer o Pairdas 50 anos, não vou falar É um estudo Não é um homem que quer dizer. Você é um homem que quer dizer. Ah, é um homem que quer dizer. É uma história que quer dizer é isso que, amém. Eu preciso entender que ele tem mais um homem que quer dizer. Vovali. Ele quer o PaRM Jessich do Aivaçildi. Então, vamos lá. Então, temos uma tetaçãoquita. Vamos lá. Vemos uma escolpa. Ele quer o PaRM Jessich do Aivaçildi. Quando eles dois, podemos fazer três. Como nós podemos fazer três. Vamos no 90, 90, 90. Eu temos aqui no Aivaçildi. Vamos lá ouvir. Vem lá. Pô, R$12. O Áris. Vamos lá. Então, o Áris. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vemcar. Vamos lá. que eles fizeram o gol, mas sim. Gia su rap, terásti e vlaks. Fan su χρόνia eu sou. Apeitou o mezi-mairo eikpo bimôno su. Pôs to antechis to vuvalli? Lê o deco. Eu tenho muito escuro e dinato o estomagio. Rapto, faz grande colo-túmba com o sabbo. E você vinha e disse que ele disse que você vai ajudar muito o PAOK. Agora, mas... Como você viu a panada? Mesa do peristério. mas não é só o Tudor é só o Tudor é só o Tudor eu vou ficar eu não me lembro mas não me lembro mas não me lembro Eu disse que não se confundiu com o Tudor. Mas não se confundiu com o Tudor. Ele disse se se confundiu ou não. Né, porque o PAO fez uma... O que disse? O que disse que não se confundiu? Me disse o Tudor. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu quero dizer que... preciso dar-nos a deixar de 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 deixar. O homem por aqui não disse que está a fazer o as torneias em primeiro ano. Todos o dia dizem que o PAO se faz um time de fazer um equipe. Preciso fazer uma equipe de comunidade. A equipe de comunidade nos arrumou duas meses. Nos estávamos. Nós estamos na direção. Você, 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 isso faz isso. Você faz isso. Eu acho que foi tudo que eu disse antes... Né, você é algo que eu fiz. Mas você disse que o Bergato não vai pra bater. Você vai pra bater. Você disse que uma fase... eu estou com isso, mas... mas você disse que ele não faz parte de uma fase... você disse que o Olsen não faz parte de uma parte. Você disse que ele fez muito bem. Mas não sei que... Kosti, você sabe... porque o mais... o que o mais de um bom propo de dizer... você disse que você disse, o Marçel Olimpi, sim? Porque não tem ainda que o que faz ir lá. Apenas o Koukino mas aqui zalindo, então. Ah, escutame, eu vou te mais a fim. Eu quero que me perguntas com a minha alegria Sim, sim. O propensitês do BAUK não é o Olsen, não é o Todoor. E é... quem, vamos. É o Dermitsakis. Sim, para isso. E o Terma Tofilaquais é o Haliçais. Sim. E o técnico de definição é o Lagonídes. Então, começa a história com o presidente do Savvídi. Três meses. E o Chalcás, o gol que truou o Olsen. O Lagonídes, o gol quebrou o Arnesen. E quem é o proponentei que temos? Ante do Tudor? O Derminzáki. E o Pavelos, o Derminzáki, que é o Kavála, que é. Cochari, o Típoli, o BAUK. E o Kinshar, o Kinshar, o Coupoli. O Típoli, o Típoli. Tu Típoli, o Típoli, o Típoli. Não, não, você não entendeu. Você não está entendendo. É um fio que não permite os pre-proconheiros que esses pre-proconheiros não se Fim, porque você disse que você falou que ele não matou? Então o Marçêlo Lipe, que eu falei para o próximo, não veio, a mesma coisa. Não temos pepia-se na amyna. O Chalquear, por que você disse, tê-lêvica? Então, para eu falar, foi muito bom. Agora o Orçê, por que você não esperava? Quero? O Orçê, por que você não esperava e o Chalquear, você não vai ver? O Orçê, eu acho que o problema era o psicológico, para o agonistico não tome advanced não tome se psiquiatra não tome advanced psiquiatra 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 isso eu queria dizer não precisa ter que o tutor não precisa ter que o tutor precisa de uma hora para esse tempo e não precisa ver hoje está fazendo o trabalho o homem tem que trabalhar em grande ombro ele é a meditado e eu pithano logo eu pithano logo não sei que me dermitzaca E aí pra chover com a bolsa e a salão de vamos lá. É assim eu acho. E você diz o que não é. Eu nunca criou. Eu não sou eu não sou eu não sou para para fazer isso. Fio, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou do estúrgro, não sou do estúrgro, não sou do chrâmlador, não sou do estúrgro, não sou do muçulmã. Eu acredito que eu não sei quem você 18 anos, isso é o meuetter eu aceitar. Mas eu acho que o homenador deveria ser semelhanço. Ou seja, seja o meu primeiro volanteiro, talvez eu não encontre o maior. Eu acho que isso é nosso pergunteiro. É um tipo de espiritual, mas que ele disse que se escuta o estúdio, Enão, se a fez o Vrýzãs e disse que era a Essoný, ele não era, ele diz que nos péssemos. Então, eu não sei. Sim, agora eu estou a partir de seu nome. Quero que ele é um bom de lembrar. Quero que ele tem que ver. Obrigado. Fiz, eu não gosto muito. Primeiro e-mail. Boa noite. 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 O meu pai. É isso aí. É isso aí. Tcha-selhor, é bem. O meu pai. O meu pai. O meu pai. O PASOK? O Tchonfoulos? O Venizelos? Quem é o PASOK? Paios, que se você tem quebrar? Sim, sim? Sim, sim. Ó, muito bom. Muito bom. Eu estou te ouvindo para o meu pedido. O Pach, não sei como posso dir que eu estou dizendo? O romantico, o qual que tem uma pedido de 1ºC, e vê o pedido, em caso, no problema, ele se arrega e começa a partir de uma mulher. E aí E aí E aí E aí Não se fecham. Não houve certeza que não vem de um novo grupo. Femindo que... Da primeira vez ele me chama isso Ele fez um contudo em um salão de suibólia. O problema do trabalhador de fulbado parece que tinha feito antes, eu, só me vejo aquilo... Seu idoso de fulbado? Não é apenas um albano turista. Seu idoso de fulbado? Ele fez o Nitan's, antes de que ele se feie e vem a primeira obra. Ele leva ele em 3 anos. Dizem que o que ele fez isso. Ele entendeu que o povo foi. É verdade. É. Vamos ver, por isso. E aí Olimpíacos do Vórra, mônima, e todas as últimas horas tem que os equipos de estes como o Iveria, como o Ixanthi, como é toda a equipe de trigúro, quando péssemos com vocês têm problemas. Eles têm problemas. Eu sou o Paola do Iraglí, é isso que dizem que eu não perdiço o BAUX, mas não é o problema. Não, não é o problema. O problema é que eu vou proxar a proxar a qualquer outro, que é o simbolista, que eu sempre tento me pôr em grande ombada, que eu participo e eu com 15 vezes mais ou menos do 1, eu vou fazer a mesma trabalho. E eu vou fazer a minha vida. E grandes ombates não te faz assim. E eu falo todo ombates com a rádiofona, que os grandes ombates fazem com o leitado. Não fazem com o leitado. Então, isso... Telação. É bom dia. Obrigado Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.